O PC anuncia novo site para dinheiro esquecido. O Banco Central criou um site exclusivamente dedicado ao sistema Valores a Receber, SVR, após o serviço receber um volume altíssimo de acessos em seu lançamento, no dia 24 de janeiro, tirando a página do órgão do ar por dois dias. Para ampliar a capacidade de atendimento do SVR, o BC criou um site exclusivamente dedicado a ele, valoresareceber.bcb.gov.br, disse o BC nesta segunda-feira, 7, em nota. O novo serviço permite que a população confira se tem dinheiro esquecido em contas encerradas com o saldo disponível ou devido a tarifas cobradas indevidamente em operações de crédito, por exemplo. Hoje, o BC informou ainda que, no momento da consulta no site do SVR, o cidadão saberá se tem valor a receber e, caso positivo, será informado da data para conhecer esses valores e solicitar sua transferência, a partir do dia 7 de março. O BC ainda recomenda que o cidadão volte ao site do serviço na data informada. Caso não compareça nessa data, o cidadão terá que fazer uma nova consulta para receber uma nova data para pedir o resgate. Agora, o passo a passo, você está vendo o print da página do novo site com todas as informações necessárias. Para acessar o SVR, o cidadão precisará de um login gov.br nível prata ou ouro. O BC ressalta que não será possível acessar o sistema com seu login registrato. Quem não possui o login gov.br deve fazer cadastro gratuito na página da internet ou no aplicativo gov.br. O BC ainda reitera que não envia links nem entra em contato com o cidadão e que ninguém está autorizado a fazê-lo em nome do órgão ou do SVR. Portanto, o cidadão nunca deve clicar em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. O cidadão não deve fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. É golpe, alerta o BC. Além disso, segundo a autarquia, a instituição financeira só entrará em contato com o usuário para realizar a transferência dos valores a receber após consulta no SVR e se o pedido de resgate não servia chave PIX. Mesmo assim, a instituição não pode pedir dados pessoais do usuário, nem sua senha. Deixe o seu comentário se conseguimos tirar todas suas dúvidas e ficamos à disposição e nos vemos na próxima notícia.